E aí, Rock, posso falar com você? Se pode falar comigo, claro. Pensei num modo de ganhar dinheiro com o seu nome. Com o meu nome? Não entendi. Pepino! Eu entendo disso. O que você sabe? Pepino! Hã? Se quer fazer dinheiro com o meu nome, pode fazer. Eu vou tomar um banho. Quer me ajudar aqui? Claro. Pepino, let's go! Pepino, get a move! Pepino, pepino! Pepino, let's go! Pepino, get a move! Pepino, let's go! Pepino, get a move! PIPINO Pippi no get a move, Pippi no let it go, Pippi no get a move, Pippi no, Pippi no, Pippi no, Pippi no, Pippi no Pippi no, 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 Pippi no